A Palavra de Deus, no livro de Salmos, 42, versos 1 e 11, diz assim Assim como a corça anseia pelas águas correntes, também minha alma anseia por ti, ó Deus. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e Deus meu. Como a corça anseia pelas águas, eu anseio, ó Deus. Por viver em Tua presença como o amado Filho Teu. Tu somente és a minha força, minha rocha e salvação. Tu somente és o bom tesouro que ganhou meu coração. O desejo que tem em mim é adorar-te, ó Senhor. Eu nasci só pra louvar-te, meu amado Redentor. Tu somente és a minha força, minha rocha e salvação. Tu somente és a minha força, minha rocha e salvação. Tu somente és o bom tesouro que ganhou meu coração. É de coração tudo o que eu disser. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão. Mesmo assim, Senhor, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração. Tu somente és o bom tesouro que ganhou meu coração. Eu quis te abrir porّ ça. Eu quis te abrir sinóxidos. ...?